Por que tamanha divergência entre os números apresentados pelo governo? Porque os economistas acham que o Estado, a equipe econômica, está sendo muito otimista no alcance dessas medidas. Eles entendem, os economistas, que as medidas vão na direção correta, mas na prática você não consegue os 70 bilhões. Então, alguns economistas citaram hoje cedo que você vai precisar de um pente fino muito grande, por exemplo, para conseguir o impacto esperado em programas sociais como Bolsa Família ou BPC. É verdade que algumas regras foram anunciadas ali de restrição, você coloca ali mais travas, recadastramento, mas o impacto em dinheiro para isso não houve corte, de fato. Você só vai contar com este pente fino, que vai ter que ser mais fino ainda, para tentar barrar eventuais fraudes. Essa tem sido a briga de visões entre o governo, que está mais otimista, e os economistas, que estão mais pessimistas. E aí, só uma questão sobre o imposto de renda, não sei se a gente volta a falar sobre isso ou não, Débora. Tem um ponto que é importante, acho, de se observar, apesar dessa reação negativa do mercado financeiro, dos economistas, Existe uma questão que o ministro Fernando Haddad bateu muito nessa tecla, o ministro Simone Tebet também, que é da justiça tributária. Hoje, no Brasil, quem ganha R$ 7 mil, SLT, por exemplo, paga proporcionalmente muito mais imposto, muito mais imposto sobre a renda do que quem ganha R$ 1 milhão e recebe esse dinheiro como sendo dividendos, lucro ou prolabore. E isso gera uma distorção gigantesca. O Brasil tem uma situação de distorção tributária muito grande na renda. Os ricos pagam pouco imposto proporcionalmente, porque há uma série de... e não é ilegal isso. Há uma série de mecanismos tributários previstos em lei que permitem a essas pessoas pagar menos imposto. Enquanto as pessoas de classe média, alguém que ganha, por exemplo, R$ 7 mil e SLT, não tem que ser capatória. Está lá no contra-cheque todo mês. Então, esta situação, o governo está tentando encaminhar, endereçar. Só que talvez não tenha sido da maneira correta ou da maneira mais eficiente. Mas que é preciso ter justiça tributária, isso é absolutamente inquestionável, Débora. Isso mesmo, Onaka, daqui a pouco eu quero que você volte a falar e eu vou te perguntar sobre super ricos, né? Acho que nessa linha do que você está falando...